I can't keep my hands to myself No matter how hard I'm trying to I want you all to myself You're metaphorical, gin and juice Bom dia, Atenas! Esta é a minha visão do hotel Nada, quase A cidade fala que é muito grande Bom dia! Bom Este é o nosso quarto Como sempre, bagunçado Aquele ali é o nosso banheirinho Nada demais, tudo igual Estamos aqui em Atenas Na verdade, este já é o segundo dia Eu não filmei o primeiro por motivos de Primeiro, a gente chegou muito cansada Foram oito horas de viagem De Sarandes pra cá Assim que a gente chegou aqui A gente já chegou no fim da tarde Mais ou menos Eu tô bem maluca, né? A gente resolveu sair rapidinho Pra poder procurar alguma coisa pra comer E quando a gente estava na porta do hotel Aconteceu um assalto Um furto na verdade Só que a gente viu o rapaz se aproximando A gente viu Ele tirando da moça E eu fiquei muito nervosa Muito nervosa Porque ele viu a gente olhando E eu fiquei com medo De acontecer alguma coisa com a gente Eu voltei correndo pro hotel Entrei novamente Entrei novamente Deixa eu até mostrar O elevador aqui é lindo Olha que elevador lindo Agora ele é bem pequenininho Enfim E aí a gente Eu fiquei nervosa Quase que o dia todo Tipo assim Como vocês verem a vida Confiança em Atenas Agora eu tô andando com medo Então no primeiro dia Eu acabei não filmando nada A gente só foi jantar mesmo Eu comprei algumas coisas Mas nada demais E agora sim A gente tá indo visitar Os pontos turísticos de Atenas Que inclusive é uma cidade Que me desapontou Porque eu tinha uma ilusão de Atenas Olha essa mão Caiu mais uma Eu achava que Atenas Era uma coisa E Atenas é completamente diferente Do que eu achava Tem muito indiano E é uma cidade feia Feia mesmo Ela é suja Ela é estranha Estranha é diferente Mas eu espero que hoje melhore Olha a gente por exemplo Tá aqui numa rua de lojas De Atenas E eu achei aqui parecido com São Paulo Tipo assim Uma 25 de março Com menos gente Então tem muitas lojas Muitas lojas de tudo Se vocês imaginarem Tecido Roupa Acessório Tem lojas grandes Lojas que a gente nunca ouve falar Aí é como se fosse um centrão Você imaginava que Atenas era assim? Eu não imaginava Olha quem já está lá Dando as caras Que a gente está indo agora para a Acrópolis E eu já estou vendo Olha essa vitrine Quanto ouro o Brasil O que falar disso, né? Um canavial Não precisa nem dizer o que é Olha aqui no meio do caminho Que a gente já achou Algumas ruínas Aqui dá para ver melhor E vamos subir Está começando a ficar mais legal a cidade Agora dá para ver melhor A gente ainda não sabe o que é isso Está no meio do nosso caminho aqui Indo para lá Para a Acrópole Entramos numa loja grega aqui E eu estou simplesmente enlouquecida com todas as peças Eu queria levar tudo Tudo É muito linda Olha isso Olha os deuses Meu Deus Olha que lindo O que eu estou fazendo? Eu estou colecionando imãs da viagem em cada cidade E eu pego um imã Mas não dá vontade de levar todo mundo aqui Olha isso aqui Essas aqui são peças Para você jogar xadrez com os deuses gregos Está vendo? Que lindo isso Gente Esses aqui são as peças grandes Olha isso Meu Deus Olha os capacetes Os espartanos Atenianos É lindo demais Gente Olha isso Estou desesperada Olha Olha 1,50 1,50 Stone 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Esse é o marmoire? Esse é um material diferente Olha que lindo isso É como assim Aqui eram as moedas Olha as moedas Como eram antigamente Na Grécia Muito legal, né? E elas estão aqui também Solta Vou comprar esse aqui Que legal Que legal Muito legal Olha isso Meu Deus Olha as brancas Que coisa linda Olha o que legal Olha o que legal Olha o que legal Poseidão Olha isso Estou apaixonada Estou apaixonada Olha a Afrodite Que linda Olha Maravilhosa Meu Deus E agora? Não temos dinheiro Para tudo isso Ele coloca dentro Desse faquinho Fico tão feliz Quando eu me bato Com uma busta De lavanda Gente É tão cheiroso Tão cheiroso Se a gente tem noção E aí? E aqui? Que juntou Lavanda Com alecrim Queria que você estivesse Sentindo o cheiro Pronto Achei a subida Para a Acrópole E vou começar aqui Essa saga De subir Todo o caminho Até chegar lá Lá em cima Lá em cima Não sei o que é isso Que eu achei aqui Mas eu vou subir Lá em cima Lá em cima Lá em cima Primeiro conselho, para subir minha filha, peguei uma frozen limonada Como eles chamam, que é uma limonada congeladinha, congelo, porque é muito quente, senhor É muito quente, olha esse céu, não tem nuvem, olha, não tem nuvem Aqui é muito, muito quente, estão vendo com estoque de água, porque o bicho pega na subida Olha esse aqui, parece que foi doado pela cidade de Atenas Não, foi doado para a cidade de Atenas por Herodes, um benfeitor da cidade Então isso aqui foi doado por Herodes, em memória de sua esposa E aí aqui aconteciam musicais, leituras filosóficas Olha a subida, não é fácil, primeiro porque ela é enorme Segundo que essa pedra deles aqui, olha, escorrega muito Mas já na metade da subida, a gente já é recompensado com isso Finalmente, estou feliz em Atenas agora Olha, viu o que eu falei? Superfície escorregadia Vamos lá Olha, eu já estou vendo ela ali Olha essas pedras que brilham, que escorregam muito Quando é assim, olha Aí não escorrega não, mas quando brilha assim, já sai de perto Olha a vista desse lugar Gente, que calor Que calor Olha isso, que coisa linda Bem-vindos à Acrópole Ou é Acrópolis? Eu acho que é Acrópole Aqui você não pode entrar com nada de comer, nada de beber, só água Nada além disso, não pode trazer bandeira, não pode trazer quase nada A gente é revistado e você é proibido de levar qualquer coisa aqui de dentro, por menor que seja Eles deixam bem claro isso Nenhuma pedrinha que soltou, você pode levar E tem lugares que você precisa pedir permissão para tirar foto E eu estou encantada Isso aqui é lindo demais Olha esse lugar Ah, outra coisa Aqui é proibido fazer barulho Não se pode gritar aqui Por isso que é tão calminho Incrível, né? Surreal Isso aqui é o Paternum Esse templo foi dedicado à Atena Muito lindo, né? Ele começou a ser construído no ano 447 a.C. Você vai meditar nisso? E está aqui até hoje Esse aqui é o antigo templo de Atenas Foi dedicado a ela Mas hoje em dia só tem essa estrutura de fora mesmo E eu vou ver se eu consigo chegar o mais perto possível Consegui vir aqui pra lateral Pra ver Tá vendo? Ele só tem a estrutura de fora Não tem mais nada de dentro Tudo caiu e foi destruído Mas ele continua lindo Gente, isso aqui é demais Que louco isso Que louco isso Gente, eu tô chocada Olha esse lugar Olha esse lugar Meu Deus Que sonho tá aqui, viu? Que diferente tá aqui Que diferente Calou Ô vento, pelo amor de Deus Jesus O vento O vento O vento O primeiro vento que eu senti aqui Que lindo Sabe uma sensação que a gente tem De que a gente não tá mostrando tudo Eu não sei Eu tento filmar o máximo possível Mas a impressão que eu tenho É que eu não consigo Eu não consigo Fazer vocês sentirem ou verem Tudo que eu tô vendo Olha que legal Eu não sei o que tem nas construções Mas quando o sol bate Parece que tá brilhando Que legal é isso E essa é a visão da parte mais alta Aqui da Acrópole Lindo demais, né? Ai, Grécia Agora estamos indo para outro lugar É algum lado sul da Acrópole Vamos ver o que tem lá Eu não sei o que tem lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau